Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato Tudo bom com vocês meus amigos? Primeiro antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês Que assistem o nosso canal, que gostam do nosso conteúdo E agradecer por os 13 mil inscritos, os 13 cargos, graças a vocês Graças a Deus primeiramente a vocês, nós chegamos nessa marca linda, maravilhosa Muito obrigado, eu agradeço de coração E hoje eu estou aqui na Feira Livre de Arapiraca E eu quero mostrar para vocês que feira movimentada O lugar que eu estou aqui é a Praça do Abacaxi Vou lhe mostrar porquê, mas antes disso agora eu quero pedir Pedir aquele joinha rochedo, se inscreve, compartilha, comenta E cada dia os caras vão chegando, as pessoas vão chegando E eu vou agradecendo, beleza? Vou virar a câmera para nós mostrar como é que fica Aqui meus amigos, estou aqui em frente à Praça do Abacaxi Começado aqui, os caminhão tudo carregado É malancia É banana Vou rodear por aqui para vocês verem O que é vucu-vucu aqui, viu? Eu estou, não vou aqui perguntar preço Porque eu quero ter o menos contato possível com as pessoas Eu quero só mostrar para vocês Como funciona aqui Beleza? Aqui você é mais para engrosso Tem as pessoas que ficam, mas é mais que as pessoas que vêm de outras feiras Para comprar aqui Assim, ó Carrada fechada Vou mostrar para vocês aqui O que é Coisa Os caminhões carregados É assim Aqui é a Praça do Abacaxi Em Arapiraca É a semana toda desse jeito Olha Como é que é esse negócio Os carros assim, ó Carregados Aqui, ó Como é A feira de Arapiraca Esse tarde muito desenvolvido E os carros é assim O movimento é tremendo Tá vendo? É até a fim de você passar Vou passar aqui no meio É assim Descarregando Chegando Carro chegando Carro saindo E ali na frente Eu vou mostrar mais para vocês Beleza? E aqui é Não para nada E começa Tudo isso aqui é limão Tudo é limão Limão aqui Entendeu? É muita coisa O rucuruco aqui é aqui sim Olha pra esse Nem parece que tem a doença No mundo Olha que coisa linda Agora é gente Isso aqui começa Uma hora da manhã Uma hora da manhã É esse rojão aqui Olha que coisa linda Olha que coisa linda Vou descer até lá embaixo Pra vocês verem O que é aglomeração Eu não vou procurar saber valores Porque eu estou mantendo uma certa distância É só para vocês verem o que é feira Olha para ali Olha para ali Olha para isso Agora o que você imaginar tem É banana O que você imaginar Agora a gente é desse jeito Desde 1 a 2 horas da manhã E o regime é esse aqui Tudo isso aqui É a feira de Arapiraca Isso é a semana toda Olha para uma caixa Olha um cigarrão Pedindo porra Está vendo É desse jeito assim Está vendo Vou mostrar para vocês Tudo aqui Uma parte Aqui é muito grande É livre Parece mais ser um cease Parece mais ser um Está vendo Aqui para a frente É tudo cheio Os caminhões rodados De coisa É assim Vocês podem ver Lá na frente É tudo desse jeito É a feira Beleza Voltar Que é muita coisa Para mostrar E pouco tempo Eu não estou vendendo Não estou vendendo As minhas coisas Que O que eu trouxe Eu já vendi Foi ligeiro Foi poucas Foi só para receber Foi bem pouquinho Que eu trouxe hoje Mas é assim Um caminhão Com um em cima do outro Como vocês podem ver Toda rua Toda rua que você virar Toda rua que você entrar É desse jeito A feira da Piraca É nesse estilo Cidade muito desenvolvida Descarrado de caminhão É assim Beleza Só vou só perguntar Não Vou nem perguntar Não quero mais Não quero Ver isso não Eu prefiro Mostrar para vocês Vou subir aqui Entrando aqui Para mostrar para vocês Como é que é Aqui Toda rua Toda rua Toda rua É desse jeito Então Depois eu mostro Para vocês E daqui a pouco Fica bem pouca coisa Vou sair daqui Meio dia Agora é seis Hora da manhã Mas é assim Rodei que nem vocês viram Não parei Aqui é o Mercadão Vou mostrar aqui Para vocês Mercadão Eu sei aqui Em conta de tudo Para quem gosta De feira livre Como eu Eu gosto É desse jeito Aqui Tudo Que você imaginar Fruta Verdura Carne Serial É desse jeito Muito grande Muito box Aqui pra frente Ó Se você imaginar Tem aqui Até comprar uma carninha Daqui a pouco Vou levar pra casa Um carneirinho Então é isso Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Mais um pouquinho Beleza Aqui é o lugar Aqui é o lugar Do seu irmão de corda E continua Desse jeito A correria aqui é essa Ali pra frente Também é feira Que eu não mostrei E feira aqui Esse rojão aqui Até umas 11 horas Depois das 11 horas Aí vai ficando Bem ralo Só fica ali Naquele Naquele galpão ali Que é o da feira Livre Como é A vareja Pra vender no quilo Ali fica até de noite Mas esse Fucuvuto daqui Da feira aqui Da Arapiraca 11 horas 10 horas 11 horas Já despeça Praticamente Todo mundo Só fica as pessoas Retalhando Uns pouquinhos Nem fica o carrinho Aqui ó Ele retalha Fica rodando Na rua E é isso aí É isso aí Meus amigos Gostei pra vocês Mais um dia A feira aqui Livre de Arapiraca Gostei bastante Coisa hoje Se vocês gostam Muito de feiras Então tá aqui Se vocês gostaram Aquele joinha Se inscreve Compartilha Comenta Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beleza